Em 31 de agosto o povo se faz presente Quem vem aqui uma vez tem que voltar novamente Fazer parte desta história Onde o povo comemora o estrelense ausente A começar os meus versos lembro com muita emoção Quando aqui houve uma guerra por causa de uma invasão Os pistoleiros queriam as terras da região No ano 62 o estrela foi cercado Ninguém entrava nem saía, era tiro pra todo lado Alguns perdendo a vida, muito barraco queimado Seu jovem participou, ficou muito preocupado Júlio Faustino foi convidado pelo grupo de invasores Pra invadir terras alheias, mas ele não aceitou Era um sujeito de razão e tido na região como um homem de valor Antônio Rezende reagiu, mas logo foi baleado Abraão trocava tiros no desespero danado Balaindo e balavindo Até que pegou Arlindo e deu um pau desgraçado Genésio Sampaio não sabia de que lado ia ficar Um dia com os invasores, depois voltava pra cá A polícia foi descobrindo que ele tava mentindo Apanhou pra se borrar Quando desligou o motor, o trabalhador viu o santo Um bandido aproveitou no meio da escuridão Deu um tiro de fuzil nas costas de seu gentil Que deu grande repercussão Salomão Majesque da padaria fazia ali seu pãozinho Enquanto a casa do Cabo Louro era queimada por rumãozinho Santo Pessana fazia cachaça João do Boi tava na praça tomando pinga com vinho Alcanja foi tomar banho, porém morreu afogada Costinha foi pra o Pará pegar mais uma empreitada Morreu com seu filho Orange numa grande emboscada Liberino, João Silva, Zé Pereira, Zé Batista João Neres e Januário eles não tinham preguiça Pra enfrentar chuva e frio Todo e qualquer desafio era mais uma conquista Gilisberto Magalhães foi muito precipitado Sentiu falta do relógio, achou que fora roubado Castrou o menino inocente Mas logo rapidamente morreu no forno queimado Muitas crianças nasceram pelas mãos de patrocina Gesside Cirilo Preto contava a causa na esquina E Alfredo Caniveta abria a mata de novo assim No Estrela tinha muita gente De todo jeito se via Genivaldo era vaqueiro, viou, pescava e mentia Mariano, carpinteiro e Otto Neves com dinheiro que parecia ironia Auro era fazendeiro Pedro Baiano, agricultor Sulamelo, maior comerciante que no Estrela já morou E as crianças aprendiam com Leonor, professor Essa história do Estrela, dos estrelenses ausentes Não acaba por aqui, pois ainda falta muita gente Todos já foram pro céu O Adão de Gabriel que fez muita falta pra gente Termino também partindo, depois se foi Vavá Foi Baninho, foi Zezé, Didi também e Tamar O céu continua aberto Como fez falta Roberto pra essas bandas de gato Dona Pequena e Dona Vitória também estão nesta lista O Riolano e Leôncio também miúdo farrista Todos se foram pro céu Até o Chico Pichel que nunca mais deu notícia Márcio Anilho, grande homem Para o povo era um artista Genésio, Zé Bento e Jaime de Zé Batista O grande Alcino Akiçasque, amigo deste repentista São pessoas que se foram deixando muita saudade Dona Isabel, mãe de pilota Aníbal e Dona Vague O povo não esqueceu O fazendeiro Alfreu, pois tinha muita amizade Também abriu muita mata Zé Preto lá da Roseira Seu Mosai, seu Chico e Tertuliano Oliveira Todos com muita destreza Até Leonel Beleza não esquentava a cadeira As mulheres trabalhavam na enxada e no fogão Dona Júlia, Dona Santa e Dona Maria, mãe de alemão Trabalhava a vida inteira Do Rio do Norte à Roseira, onde morava Oswald Zé Marrador era gerente de uma fazenda bacana Amigo de Agenozinho, Alvinho e Odilonviano Dava um serviço a Cirilo, grande chupador de cão Deus levou Donato, Roxo, Mariano, Carpinteiro Sérgio Luiz de Viô, Donato e Zé Vaqueiro E ainda não acabou Foi Genese e Bogodô pra ver quem vê Deus primeiro Ao céu foi muito homem, também muita mulher Dona Celina, Dona Reginalda, Joaquim, pai de Dedé Santa foi morar no céu Dona Laura e Dona Isabel, dois exemplos de mulher E enquanto a morte não chega no mundo eu vou seguindo Me lembro de Dona Idália, de Jauma, de Liberi Bai, pai de Zé Cantil e Juvenal de Siberia Lá se foram muita gente que daqui já deu partida Zé Novaes, o professor e também a Dona Olinda Zé Correia, grande figura Era fiscal da prefeitura da nossa terra querida Também Luiz de Dona Júlia, que a morte tirou do mundo Maximiliano, milanês e Joaquim Barrigudo Espiridiano, pai de Camilo, era servidor em mim Um povo trabalhador que guardamos no coração Dona Maria, mãe de Cosme, que eu tenho recordação Cidinha gostava disso Por último, se foi Joilço, perdemos mais um Encerrando os meus versos, parabenizo essa gente A cada familiar que aqui se faz presente Agradeço de coração por estar nesta edição do Estrelense Ausente Em 31 de agosto o povo se faz presente Quem vem aqui uma vez tem que voltar novamente Fazer parte desta história Onde o povo comemora o Estrelense Ausente A começar os meus versos Lembro com muita emoção Quando aqui houve uma guerra Por causa de uma invasão Os pistoleiros queriam As terras da região No ano 62 O Estrela foi cercado Ninguém entrava Nem saía Era tiro pra todo lado Alguns perdendo a vida Muito barraco queimado Seu jovem participou Seu jovem participou Ficou muito preocupado Júlio Faustino Engraçado Genésio Sampaio Não sabia de que lado ia ficar Um dia com os invasores Depois voltava pra cá A polícia A polícia foi descobrindo Que ele estava mentindo Apanhou pra se borrar Quando desligou o motor O trabalhador viu o santo Um bandido aproveitou No meio da escuridão Deu um tiro de fuzil Nas costas de seu gentil Que deu grande repercussão Salomão Majesque da padaria Fazia ali seu pão